Música Então a tecnologia te falou Definição, tá? Se vocês virem que tá tudo meio bagunçado as letras É porque eu não consegui Tabular tudo direitinho, tá gente? Então vocês me perdoem Escorrendo e o tempo que eu ia tabular tudo isso Então acabei de parar aqui Então é uma cardiopatia congênica Que se manifesta a cianose Reconhecida classicamente Como uma combinação de quatro defeitos Comunicação interventricular Defeito de septo interventricular Destroposição da artéria aorta Obstrução da via de saída do ventrículo direito Normalmente caracterizada por a cianose pulmonar E a hipertrofia Congênita secundária Do ventrículo direito Esses quatro pontos aí Que classificam Em cartéis É um tetralogente que falou Bom As manifestações De alteração Estão diretamente ligadas A esses dois defeitos Que é a cianose pulmonar E o defeito de septo Os outros são consequência deles Bom Aqui eu achei uma curiosidade Que a primeira descrição Sobre essa doença Foi do Etienne Lewis Arthur Falou em 1888 Na medicina humana Bom Aqui tem um desenho Do que é A tetralogente falou Veja que a artéria aorta Que eu estou Todo mundo vê o meu mouse aí Dá pra ver né Tá dando pra ver Normal o mouse Beleza Obrigado A artéria aorta Ela anda né Porque ela deveria Estar fechada aqui Esse septo E ela está Do septo pra cá Então ela anda Então a gente chama de Cavalgamento Da artéria aorta Em cima do septo né Ela fica em cima Como se estivesse montada No defeito do septo Interventricular Empurra A artéria Pulmonar E aí ela vai Esmagando a artéria E a artéria fica fininha Ou seja Estenosada E por causa disso A gente tem a Apertrofia do VD Então É um defeito De coxinha endocárdico Que faz Essa extraposição Da aorta Não fecha o septo E estenosa a artéria pulmonar O resto é consequência Certo? Bom Ela acomete na maior parte Algumas raças Específicas né Bulldog inglês Bulldog chinouse Fox Terrier Colley Pastor Chetland Os cães da raça Kishound Apresentam o efeito Poligênico da patologia Tá Então já estudado Tem realmente Uma turminha De genes Que Desenvolve Essa doença No Kishound Tá Bom É uma das moléstias cardíacas Congênitas cianóticas De mais frequência Tem outras moléstias Cardíacas Congênitas cianóticas Mas a de maior frequência É a tetralogia de falou Tá Já foi detectado Descrito em ferinos Mas é mais raro ainda E aqui eu peguei Um estudo retrospectivo Lá da USP Um estudo de 2003 Eles pegaram 78 cães De até 12 meses de idade E ó Eles detectaram PDA Estenose subiaórtica Estenose pulmonar Estenose aórtica E nenhuma Nenhuma tetralogia de falou Então As doenças cardíacas Congênitas São raras E a tetralogia de falou Dentre elas É rara também Tanto que Esse estudo retrospectivo Aqui Eles pegaram 5 anos Lá na USP Que tem uma casuística Bem legal Que eu vi lá Quando eu estava lá E eles não acharam Então eu pus esses dados Aqui pra falar O quão raro é Nessa doença Bom A fisiopatologia Eu não quero perder muito tempo aqui Tá bem descrita Que depois eu passo pra vocês Tá Mas tá intimamente relacionada Com os dois defeitos Que interferem significativamente Na hemodinâmica do animal Tá Então A estenose da válvula pulmonar E o defeito de septo Sendo que as consequências Dependem sensivelmente Da magnitude Desses defeitos Tá Então A estenose pulmonar Se ela é insignificante Ela vai ter como resultado O desvio Do sangue Do defeito Do ventreiro esquerdo Para o direito Levando um quadro Que diz Se a cardíaca esquerda Por sobrecarga de volume esquerdo Mas não vai misturar O sangue arterial Com o venoso Se a estenose pulmonar É muito pronunciada O desvio do sangue Vai do lado direito Para o lado esquerdo E aí sim Você tem um problema Do sangue Que vai Do sangue Principalmente Da circulação arterial pulmonar Ele faz um bypass Da hematose Que é feita lá no pulmão E aí mistura Sangue invernoso Com sangue arterial E aí a gente tem Cianose A gente tem polistemia A gente tem um quadro Bem mais grave Aí um problema Fisiopatológico Hemodinâmico Bem pior Aqui resume bem A hipertrofia Do ventrículo direito Decorrente da estenose Da pulmonar Devido a maior resistência Que as proporcionam A injeção de sangue Para o VD Aí o sangue vai Então pelo septo Que é Defeituoso Do lado direito O VD Direto para o ventrículo esquerdo E aí vai direto Para a corrente sanguínea Sistêmica Enfim Não vou perder muito tempo aqui O hematócto Pode chegar A 65 68% Na polistemia Evidente E aí você vai ter que controlar isso Porque começa a aparecer trombos Se você deixar esse hematócto Nessa quantidade Vai ficar muito Viscoso O sangue O risco de trombose É muito Muito Sério Os sinais clínicos Normalmente Hipoxemia Cianose Evidente Nem sempre é observado É isso mesmo Eu não cheguei no tratamento ainda Mas flebotomia É uma das coisas Que a gente faz Para tentar Atingir o hematócto Eu falo um pouquinho Rapidinho Como faz O que a gente substitui Mas é isso Tem uma conta Que a gente Faz lá Para atingir o hematócto Que a gente gostaria de ter Me substitui Tira o sangue do paciente Substitui Pode passar Pode passar Tem mesmo Nesse trabalhinho Que eu peguei Também tem Eu tenho as referências No final Que eu passo para vocês Enfim Quem trabalha com UTI E tal É muito legal Saber fazer isso Pelo menos saber Que tem como melhorar O hematócto Com a flebotomia Ah tá bom Tá legal Aí depois É só voltar E se ele for internar Tá legal Eu já vou lá Em um minutinho Pessoal Eu tenho que correr aqui Deixa eu Passar a apresentação E ir direto Para o caso Clínico Porque eu tenho que avisar Que meus anjos Estarão prontos Lá Não sei se eu vou internar Ou não O caso clínico É um cavalier King's Penel Nem é da raça Que tem Que tá lá Oito anos Cianose O Gabriel Que atendeu esse caso Não sei se você lembra Gabriel Se você quiser Completar aqui O que você viu Esse novo clínico Desse paciente Acho que ele tinha Edema de membro Também Enfim Aqui tá A bibliografia Tá Que eu usei Tá tudo lá É bem legal Essa bibliografia E eu vou passar Pro caso Que tá Que tá aqui Eu consegui sair Da apresentação Claro Vamos lá Bom, então É um Charles Cavalier King's Penel De oito anos Dá pra ver Que ele já tinha Um aumento Do ato esquerdo Aqui Era um fluxo Da artéria pulmonar Que eu tava Tentando pegar Ele não tava Muito compensado Não tava muito fácil Fazer esse exame Aí eu vi Que o fluxo Era muito alto De alta velocidade Eu teria que colocar Um contínuo Porque ele tinha Sobrecarga de volume 5 metros por segundo Gradiente altíssimo Da artéria pulmonar O que caracterizou A estenose Valvar Parecia que era Bem na válvula Esse gradiente Aqui tinha que ser Até 18 No máximo Pra não caracterizar A estenose Aí eu vi aqui O lugar da válvula Ela tava Pequeno demais Com 1.35 Pra um Charles Cavalier King É pouco Então tava estenosado E a dilatação Pós-estenótica É bem evidente Que sempre que a gente Tem uma estenose Que tem turbulência E a dilatação Pós-estenótica E aqui o fluxo Turbulento Tá Caracterizando a estenose Pulmonar A gente também Tinha uma insuficiência Pulmonar Importante Então quando a válvula Tá estenosada Ou alterada Você tem Isso acontecendo De uma dupla Disfunção É comum E tem um videozinho Do fluxo pulmonar Dá pra ver Que subindo A insuficiência pulmonar E aqui A estenose Pós-estar de novo Bom Aí eu comecei A ver Aqui É uma via de saída O corte longitudinal Eu comecei a ver Já a comunicação Interventricular Já dava pra ver Ficou bem fácil de ver Aqui eu tenho o vídeo A comunicação interventricular Aqui a gente tem o septo Aqui o VD O VE Ele tá aqui Mas é bem na região membranosa Do septo Que tem essa comunicação Mas já dava pra perceber É bem alta A comunicação interventricular Aqui Aqui tem mais um vídeo Isso mesmo Já dava pra perceber Aqui eu vi Que a comunicação Era da esquerda Pra direita Então positivo Um gradiente alto Aqui até Então isso era Bom De certa forma Não tinha invertido Isso Não tinha muita comunicação O gradiente 42 Então a diferença De presença do lado esquerdo Pro lado direito Ainda era 42 milímetros Aqui Sem o doper color A falha aqui No septo Na região membranosa Do septo Que é o VD O VE Aqui Aqui a mitral Aqui acho que tem mais um color Aqui Mostrando O fluxo Indo Parecia que ele é Bidirecional Em alguns momentos Enfim É legal Eu posso passar todas as imagens Depois Ele tinha uma Suficiência mitral Importante Porque ele era um Charles Cavalier King's Penel Com oito anos Então o Charles Cavalier Começa a fazer Degeneração de válvula Muito cedo na vida Então além da Tetralogia de falou Ele ainda tinha Suficiência Degeneração Somatosa da mitral Pra ajudar Aqui de novo Aqui é um quatro câmaras Olha a comunicação Interventricular Muito fácil de ver Muito ampla Aqui também A gente vê VD Ventre esquerdo O cavalgamento Que é a horta Que é a horta Aqui é um pedacinho Da válvula órtica Olha só como ela está No septo Interventricular Ela está no meio dela Cavalgando Aqui é o fluxo Órtico De novo Carragamento da horta Ah, essência tricúspide Importante Que já tinha Congestão do lado esquerdo Enfim, congestão pulmonar Aqui é o meio de gradiente Da essência tricúspide Mas é inútil isso Porque ele tem estenose Não dá pra avaliar A pressão pulmonar Então eu não sei Quando ele começou A ter sintoma O Gabriel Cadê o Gabriel? Ele está aí Não está mais O Gabriel mandou mensagem Está com um problema Na condição Que pena Ele atendeu Esse paciente Eu não sei Mas ele não tinha sintoma Ele não tinha sintoma Até No meio da vida dele Começou até Segundo o tutor A partir do dia Que eu atendi Olha o tamanho Do átrio esquerdo Gigante A horta É um aumento Importante Do átrio esquerdo O VE também Já estava com Um aumento Razoável 4,30 Para um Charles Cavalier King É muito alto Enfim, 4,30 É uma diástrofe De labrador Se tivesse que normal E função sistórica Preservada Veja que a inflação De encurtamento Aqui é aumentada Então ele tinha A inflação De função sistórica Preservada Em um quadro Sobrecarga de volume Pelo menos Em parte Preservada 53 Deu nessa outra Medida Que eu fiz aqui No modo M Do átrio esquerdo Aqui a gente Vê o aumento Do VD Evidente A retificação Do septo Interventricular Mas ele já estava Com muita pressão Do lado direito E fazendo Muita força Aqui Para o septo Achatar Na diástole E aqui A hipertrofia Da parede livre Do VD Consequência Da estenose pulmonar Está vendo? 1,40 De espessura Aqui eu medi Válias vezes Estava até irregular A parede do VD De tanta hipertrofia Bem esquisito Estava o VD dele Então a gente tinha Estenose pulmonar A gente tinha Comunicação interventricular A gente tinha O carregamento da aorta Em cima do septo E tinha a hipertrofia do VD E aí A gente caracterizou A tetralogia A gente falou Aqui Era bidirecional Mesmo A comunicação Por causa do aumento Da pressão Já do lado direito Essa foto É bem interessante Dá para ver O septo está aqui E olha só O jato passando Eu anotei Bidirecional Maior VE para o VD Mas ainda Já começou A reverter Aí eu medi Os gradientes Para cima e para baixo Então A gente tinha Em direção Ao ventrículo direito 22 milímetros Em direção Ao ventrículo esquerdo 14 Nessa medida Nessa medida Aqui Acho que é o fluxo bidirecional O videozinho Ficou tão bom Seu vídeo Ficou tão nítido Para ver Tchau 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 Tchau